O estado de casa faz milagres sim, eu acho que a gente já prova viva disso né, muitos anos trabalhando, muitos anos cantando os básicos, tá lotando a pecuária, eu vou empatando o recorde da pecuária nos 20, 30 anos. O cara tava falando, isso é bizarro, o tamanho que vocês estão na estrutura, todo mundo ali já lotado. Vocês tem noção do tamanho que vocês estão, onde vocês querem chegar? Nada cara, a gente não, na verdade a gente vai trabalhando todos os dias né, como é uma rotina muito intensa, muito sacrificante assim, a gente sacrifica a vida pessoal, sacrifica relacionamentos, famílias, amigos, pra fazer o que a gente ama. Eu não penso muito não, talvez a ficha caia daqui a uns anos, hoje a gente só vai seguindo a destino, vai todo ano gravando um disco novo, fazendo coisa nova, levando alegria pra galera, mas eu espero que daqui a alguns anos, quando eu me aposentar né, se um dia eu me aposentar, eu espero que eu vou olhar pra trás, ver uma história bacana demais.